Olá meus amores, bem-vindo ao meu canal de volta diário da Ketley E hoje eu vou fazer uma paródia de baile de favela É bem rápido, fui eu mesmo que fiz E hoje eu vou lutar Eu já arranquei o dente Já tá doendo Comi muito doce Já deu dor de barriga Só vim falar Essa paródia Que você corta E deixa o seu E você curta E deixa o seu look Nunca se esqueça De se escrever Tchau, tchau, tchau E bye pra você